Hora da morte, Liu Kang Caramba, cara E é o meu boneco nesse jogo, não tem cabal, cara Galera, eu falei isso no meu vídeo do Aftermath, cara Que ele tava escupindo alguma coisa ali Que ia ser importante A Kitana Eita, mano do céu, não é possível que é isso que eu tô pensando, cara A batalha pela ampulheta de crônica rasgou a trama do tempo Os zeramentos, mano Sabe quando a gente pega um personagem em zero? A nova linha do tempo contém um resultado possível da batalha Será que... Que, mano, que loucura, mano Canonizaram os zeramentos, mano Meu Deus, velho O tempo gerou várias E nós dois fomos parte dela Então... Você é meu... Liu Kang Faz sentido A mesma pessoa Que batalhou contra você no pátio de Shang Tsung Que lutou ao seu lado no Coliseu Que sorriu de orgulho Quando você se tornou Khan de Exoterra Caramba, mano Os caras can... Os caras canonizaram, mano Os zeramentos, tá ligado? É o que aparenta Por que o destino sempre conspira contra nós? Zera com a Kitana no MK11, você vai ver Pra nos negar Os mais simples prazeres Eu não sei Ele falou até o que, no? Talvez em uma das muitas linhas do tempo Eles sejam nossos Quem me dera ter sido trazida aqui pra isso Mas... Aposto que se trata de algo muito sério Qual tarefa você espera? Eu vou contar Mas primeiro Vamos reunir mais de nossos velhos amigos Que da hora, velho Shang Tsung, um titã? Ou o poder da ampulheta? Sim, Kung Lao Ele ameaça todas as linhas do tempo Ele não sabe que existem outras Além da dele E de Liu Kang Por hora É só uma questão de tempo Eu achei que minha vitória contra a Kronika Encerraria o eterno ciclo do combate Os caras canonizaram os zeramentos, mano Do MK11 Não temos escolha Devemos até Shang Tsung Os milhões em minha sociedade da Lotus Branca Nos ajudarão Se necessário Obrigado Meus amigos Ele está aqui Ou o Kotal Kang Putz, não Eu não acredito nisso, cara Ele também foi pras outras linhas do tempo É isso mesmo? Ou é tudo da... Acho que é da linha dele só Liu Kang Você encontrou aliados De tantos aliados, na verdade De tantos aliados, na verdade Como pude ser tão certo? É claro que não há apenas duas linhas do tempo Sendo assim Eu me resigno A simplesmente destruir Sua linha do tempo Saber que existem outras Para conquistar Torna esta escolha Mais aprazível Caramba Pós eu destruir Sua ampulheta Piscopata, mano O cara é piscopata, mano Cê é louco Piscopata Eu te danço contra Guerreiros normais Tese Guerreiros não morre Tô ao menos nele com a 11 Que legal, mano E agora é meu boneco, né? Ah, que delícia, mano Errei Caramba Alguns golpes não estão saindo som Eu acho Não sei se é meu fone Cara, que bonito este cenário, mano Que show, mano Como senti falta De lutar ao lado Da Kitana Não sou o Jantjão Eita Caramba Caramba Que louco, mano Eu sou o Minho Não é o Faro Isto aqui Azarento Quebrou bem na hora Vamos ver 358 Parece que nerfaram um pouquinho Ficar um pouquinho mais Isso aí Fica com outro combo Depois pra ver Deixa ele me bater um pouco Fica testar o combo Obrigado GG Bora Você é o melhor Que Shang Tsung consegue? Assim começa Meu Deus Cadê os outros? Se essa punheta for esvaziada Esta linha do tempo Será destruída Recupere-se logo, meu amigo Caramba Chegaram com o Talcã O Liu Kang, mano Que skin da hora Seus momentos finais Serão de tortura E muita dor Eu não temo Suas ameaças Eu venci gêmeos Muito piores Do que você Que doideira, mano Caramba Que jogo bonito Meu irmão Tá bonito o negócio, viu Que droga, mano Legal, legal Voltem à sua linha do tempo Irmãos Temos pouco tempo A ampulheta está falhando Então vamos logo Com isso Sejam boas garotas E matem eles, por favor As suas ordens, Shang Tsung Eu e a Kitana Lutamos com eles Você salva a ampulheta Sim, Luteng Dono, não há como salvá-la Que doideira Nossa Esse cenário, minha gente Olha, mano Esse cenário, cara Que doideira é essa, mano Boa Kitana O fim de Shang Tsung Está próximo E o seu fim também Olho quem Vai perder Shang Tsung Por que ninguém ataca o Shang Tsung Não seria mais fácil Vamos parar e atacar o Shang Tsung Isso não acabou, Liu Kang Olha eles correndo Obrigado Obrigado Todos vocês pela ajuda Vencemos essa batalha unidos Shang Tsung se foi Mas não o derrotamos Ele voltará Para retomar a campanha dele Não só contra esta linha Mas todas as linhas Só temos uma escolha Lutar contra ele Precisamos destruir o poder dele E impedi-lo de guerrear contra nós Eu concordo Mas Shang Tsung Deve estar reunindo aliados Como eu reuni vocês Precisamos ser melhores do que ele Reunir um exército incrível Com todas as linhas do tempo Nossa Viu que embolado Viu que emboladão Nossa Um exército de titãs Que isso, mano?